Porque no amor, eu penso, pra resumir, você tem uma dimensão de falta, que é a parte desejante do amor, que é o Eros, simplesmente faz falta. Você sente falta de algo? Eu sinto falta da sala de aula, eu sinto falta do aluno, eu sinto falta de ensinar, eu sinto falta, nas férias eu sinto falta. Por isso, pra mim, happy hour, quando o trabalho acaba, é de uma violência e de uma truculência absurda, porque rigorosamente o contrário, o melhor da vida é estar na sala de aula. Agora, o amor não é só falta, só a falta não bastaria. Se o amor fosse só Eros, ele seria decepcionante. O amor é também alegria na presença. Como diz Espinosa, o amor é alegria acompanhada da ideia da sua causa. Quer dizer, você se alegra e sabe que a causa da alegria é aquilo, portanto, sou afetado de amor por aquilo. Eu te amo, por quê? Porque você é causa da minha alegria e eu tenho consciência disso. A diferença entre o amor e a alegria é essa, é a consciência da causa. E isso é na presença, é a salvação dos casais. É. Porque se o amor fosse só falta, não haveria felicidade no matrimônio. E há. E há. Não sempre, mas há. E finalmente, o amor é zelo. Esse é o meu entendimento. O amor é desejo da presença na falta, é a alegria da presença na presença e é zelo na falta e na presença. Quando minha filha Natália está longe, eu sinto a sua falta. Quando ela está perto, eu não quero que ela parta. E quando ela está longe ou está perto, eu zelo por ela. Portanto, você tem aí três elementos do amor que são um tripé que juntam Platão, Espinosa e Jesus, que compõem um triunvirato interessantíssimo pra essa definição. Mas eu queria acrescentar um quarto, e aí juro que eu me calo. Vai contar todas as histórias do mundo, porque o legal é ouvir história. Que é a insubstitubilidade, não sei se insubstituível, insubstituibilidade. E se não for isso, que se lixe. É um neologismo. É, é. Ou seja, é, é. Alguém me levou vinte reais aqui, eu pego e vou reclamar e o cara, tá bom, toma aí vinte reais. Esses vinte substituem esses vinte porque não há amor. É. Não há amor. Tanto faz um ou outro. Tanto faz, mas no amor não tanto faz. É. O gato Epaminondas vai morrer. E E já ouvi alguém me dizer, ah, quando o gato Epaminondas morrer, você arrumará outro gatinho. Aí você olha, a pessoa, né? É, perdoa, porque Jesus mandou fazer isso. Mas ela não entendeu nada. Exato. Ela não entendeu nada. Você vai dizer, diga isso pra sua avó. Né? Quando a sua avó morrer, vá num asilo e arrume outra. É de uma estupidez impressionante, porque porque o amado, ele não é passível de troca. Não é trocável. E vou mais longe. Quando você ama uma pessoa e por alguma razão o vínculo estatutário com essa pessoa muda, você pode até se relacionar com outra pessoa. Mas aquele amor por aquela pessoa é insubstituível. Sim. Você cria outro amor. Outro? Mas aquele não se coloca nada no lugar. E tem gente que vive a vida tentando repetir o mesmo avô e quebra nessa missão. Não é possível. Então, elementos de desejo, alegria, zelo e substituição são elementos que, a meu ver, compõem uma rede amorosa que tem tudo pra deixar a vida mais colorida. Vamos combinar. É. Ilan, se você consegue ir atrás das coisas que você quer com competência, isso torna a vida colorida. O resto é inanição e preguiça e covardia. Agora, mas isso não basta. Porque se fosse só desejo, na hora que consegue, faço o que com isso agora? É preciso conseguir se alegrar com o que conquistou. Portanto, se você deseja competentemente, tem competência pra se alegrar, o que é muito mais difícil. Eu costumo dizer, amar à distância, qualquer imbecil ama. Amar desejando. Agora, o difícil é amar na presença. O difícil é amar na convivência. O difícil é amar na alegria. Sabe, não fomos educados pra alegria, fomos educados para o desejo. É. Você faz o primeiro ano pra ir pro segundo, segundo, pra ir pro terceiro, e vai, e busca, e vai, sangue no olho, faca nos dentes, e vai, vai, vamos, vai. Então, você foi preparado e armado para o Eros. Mas você nunca foi incentivado à alegria. Pode ver qual é a expressão ligada à alegria. Ah, do bobo alegre. O alegre é um bocó. Imagina você, vai pedir emprego, vai fazer exame, processo seletivo. Ah, falem sobre você. Aí o seu concorrente diz, eu vou atrás, eu sou foda. Eu, ninguém me segura. Eu vou buscar o lucro. Aí você pega e fala, nossa, eu tô super bem onde eu tô. Né? Eu tô, né? É. Não. Já perdeu. Porque o jargão é sair da zona de conforto. A alegria é mal vista. O alegre, ele é, ele é, ele é, ele é despotencializado numa sociedade erotizada como é a sociedade do capital. Zelar requer a maturidade no seu mais alto grau. E o insubstituível não é competência. É que ou é, ou é. É uma inexorabilidade. Ou é insubstituível, ou não é amor. Se nada foi insubstituível pra você ainda hoje, saiba. Você muito provavelmente nunca amou nada nem ninguém. Não fique assim. Tô pensando na minha vida, né, agora. E aí Obrigado.